Olá, bom dia, gente. Tudo bem? Hoje, quarta-feira, 28 de junho de 2017. Eu sou Juninho Bil, e mais uma vez, com a graça e a permissão do Papai do Céu, aqui estou para tentar abençoar o seu dia, abençoar a nossa vida e fazer com que tenhamos um dia mais suave, mais leve, menos turbulência. A nossa mensagem de hoje foi enviada por Pastor Davi, uma parte dela, e a outra parte foi enviada por ela, Adriana Michalski. A nossa mensagem de hoje tem o título O Choro Pode Durar Uma Noite. Então, me acompanhe e refleta comigo. Quando o nosso coração sente o impacto dos sentimentos, as lágrimas rolam pelas faces e uma dor avassaladora açoita o nosso peito. Temos a convicção de que Deus não desampara. Quando sentimos-nos fracos na jornada da vida, fuzilados pelos vendavais, Ele nos ampara em seus braços eternos e enxuga as nossas lágrimas. Mesmo que a noite seja tenebrosa e todos os horrores do mal nos assaltem, Deus nos cerca por todos os lados com um escudo protetor. Mesmo que o choro venha durar uma noite inteira e o consolo pareça impossível. Sabemos que a alegria vem pela manhã, portanto pode confiar. Se você busca em alguém, mil maneiras de tentar agradar alguém, ou se você busca em mim ou em você mesmo. Incontáveis razão para dizer que era feliz ou que é feliz. Muitas vezes em vão. Tantas vezes e sem necessidade. Aprenda a lição de que só a gente encontra em nós mesmos e é dentro de nós a nossa própria verdade. Vestindo e calçando a mais bonita humildade. A gente pode estar feliz o tempo todo e se afastar dos rótulos e dos rotuladores. A gente deve fugir do cinza e se pintar de todas as cores. Quem se obriga a viver de aparências e mentiras ancorando em ilusões ou ancorado em ilusões e sombras se torna o mais perfeito retrato da infelicidade e do fracasso. A gente vive bem. A gente só vive bem quando está com Deus. Quando se aceita e quando aprende que a receita para sorrir é amar e gostar da nossa vida na simplicidade gostosa que faz preencher de paz o nosso coração. Felicidade não é o que todo mundo fala. Felicidade é o que você sente dentro do seu peito. É o que te faz bem. Portanto, por mais que você talvez tenha ido dormir chorando, acordou triste, aborrecido, porque as coisas ainda parecem que estão fora do lugar. É, tem um tempo para as coisas se ajeitar. E esse tempo é Deus quem controla. Portanto, se o choro durar a noite inteira, o amanhã vem sempre trazendo alegria. Pense nisso. Uma excelente quarta-feira para você. Um beijo grande no seu coração. Um forte abraço. Obrigado pela sua atenção. A nossa mensagem é para você com todo carinho. Se você quiser compartilhar com mais alguém, fique à vontade. É para você fazer isso também. Tá bom? Gostou? Compartilhe. Dê um likezinho aí. Dê um joinha. Curta. Se inscreva em nosso canal. para acompanhar diariamente as nossas mensagens. É muito bom ter você do outro lado. Fazendo parte da nossa vida. Fazendo parte nem por algum... Nem que seja por alguns minutos da nossa vida. Fiquem todos com Deus. E até mais.